Já faz um tempo, quando eu errei por um momento Lembrar dos seus carinhos, me afasta do sofrimento Era o momento, rajada e tiro no peito Ninguém acreditava, mas morrer daquele jeito É foda, é, você nem imaginava Que era eu e o crime juntos Na mesma estrada parecia um sonho Presenciei as suas lágrimas, que nada era real Mais uma cena trágica, suas mãos passavam No seu olhar a esperança Eu fui refém do crime, o escravo da ganância Mas aquele dia era tudo diferente Eu queria pedir desculpa, pro mapa de gente Lutar de vida, e então bater no peito Ser respeitado, sem diploma de suspeito Porém o fim da trilha pra mim foi merecido Todos seus conselhos jamais foram ouvidos Fui subtraído e o meu ódio multiplicado Sem chance pro futuro, cobrado pelo passado Sem aliado Eu não fiz falta pra aliança Já faz um tempo, ainda me lembro da minha infância Triste lembrança, triste jornada A paz chegou atrasada, junto ao corpo na calçada Então, final da vida só queria te dizer Mãe, que eu também sinto falta de você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra te arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Só que eu me lembro, as marcas tão no pensamento Atravessam minha alma, congela meu sentimento É certo que o tempo está chegando ao fim Se iludiu com a linda rosa Que na volta trouxe espinho, eu só lamentos Que a mãe chore pelo seu filho Ninguém vem pra ser ladrão Crime é apenas o caminho do destino Que por aqui chama ilusão É loucura não ouvir seu próprio coração E a mente torna prisão Sem saída no escuro Jesus virou meu guia, eu tô atravessando os muros De longe escuto Ouço que a voz da minha coroa Conselhos não adiantou E hoje eu tô na vida louca De roupa larga Engatilhando uma quadrada Esqueci da minha mãe Ela tá fazendo mó falta Lembrei quando falava Filho, sigo o bom caminho Amanhã não estarei pra poder te tirar do abismo Triste destino É alegria pro inimigo O final de um sonho É a mãe perdinho Querido filho, eu assisto Que a vida longa tá distante A bandeira da paz está manchada de sangue Pois tudo é guerra, tragédia Enquanto o amor se afasta Tudo fica mais difícil Quando a paz perde a batalha Só desgraça E os mano pedem pra sofrer Não posso desistir Se eu faço falta pra você Pode crer Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Só saudades O que restou da minha vida Destruição, ambição, adeus sem despedida Triste partida Amargo dia nas lembranças Nos corre na vila bem longe do crime A vida na infância Com esperança O crime era jogar bola e as tretas Fazia rotina já no tempo da escola E o tempo rola Dias felizes foram embora Guerreiro não desanime e sempre insista na melhora Essa é a hora Aí ladramo de sua vida Liberte no coração a paz onde estiver perdida Recém-nascida Uma palavra de amor As portas do céu somente se abre É o ser merecedor Hoje um pecador encontra sua salvação Não está embaixo do braço Mas dentro do coração Diz o que é união Se ainda vejo o mano morrer Bem longe do céu me esquivo do inferno pra sobreviver Mas o que fazer Se a vida louca me esperava E a trilha bandida era a rotina da jornada Falsas risadas Falso aliado no caminho Mancharam rosa branca Com o sangue do seu filho Andei sozinho E vi o amor perder pro ódio Busquei a paz distante Até mais longe do que eu posso E vi nos olhos a lembrança Que eu não vou esquecer Um dia é vida Outro é morte Eu faço falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra te arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Obrigado.